Olá, queridos alunos do 9º ano! Estamos aqui para resolver mais uma questão para te preparar para o Saeb. Então, na questão 11, que foi retirada da prova modelo do site do Ministério da Educação, nós temos o seguinte. Ampliando-se o triângulo ABC, o que é ampliar? Aumentar, não é isso? Então, aumentando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo, A'B'C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. O que ele está falando aqui é que cada lado do triângulo menor foi dobrado e gerou um triângulo maior. Onde esse triângulo maior, todos os lados são o dobro do lado ali do triângulo menor. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são... Então, ele está perguntando o seguinte. Se você aumentar um triângulo ou diminuir, o que não muda nesse triângulo que aumentou? Aí, letra A. Não muda a área? Galera, é claro que muda a área, né? Se você pegar um chão no formato de um triângulo e pegar um chão maior no formato de um triângulo maior, você vai gastar mais cerâmica no triângulo maior, não é isso? Então, sim, a área aumenta. A área onde a gente coloca a cerâmica, então ela aumenta. Então, não pode ser a letra A. E o perímetro aumenta? O perímetro é a soma das medidas dos lados. Imagine que você vai cercar um triângulo. Se você cercar um triângulo pequeno e cercar um triângulo grande, você vai gastar mais cercando o triângulo grande, não é isso? Então, sim, os perímetros mudam também. Ué, e os lados mudam? Claro que muda. Por quê? Porque no triângulo pequeno, você tem um lado pequeno. No triângulo grandão, você tem um lado maior. Então, os lados mudam. Então, por exclusão, você tem que marcar a letra D. Ou seja, os ângulos não mudam. Professor, o que é ângulo que eu esqueci? Ângulo, resumindo para vocês, é essa abertura aqui. Então, essa abertura é igualzinha a essa daqui. Não muda. Tem até uma figura aqui para vocês verificarem. Olha só, aqui nós temos um triângulo ABC menor e um triângulo A'B'C' maior. Olha só, eu vou marcar o ângulo dos dois e vocês vão ver que o ângulo não muda. Ó, vou marcar o ângulo B, A, C. E, olha só, o ângulo é 71,57 graus. Agora, eu vou marcar o ângulo B'A'C'. Ah, é o mesmo valor aqui, ó, 71,57 graus. Então, quando você aumenta ou diminui um triângulo na mesma proporção, a única coisa que não muda são os ângulos. O lado muda, o perímetro muda, a área muda, mas os ângulos não, beleza? Então, aqui a gente tem a alternativa B. Então, em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida, ou seja, que não mudam a medida, são os ângulos. Alternativa D, espero que vocês se lembrem disso, para a sua provinha do Saeb. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, onde nós vamos resolver essa questão 12, que fala sobre os ângulos ali nos ponteiros do relógio. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.